E aí, mano, os BF com os leques. Eu assisti isso aí umas três vezes, mano. Eu fiquei chorando de rir as três vezes. Caralho, eu ia trazer choque, velho. Que desespero, mano. Não, e tipo, 30 caras faltando e o carro dele começa a teleportar, mano. Que engraçado, velho. Que cena, né? Ah, Tim, essa aqui vai ser boiada, hein? Ai, adoro uma florestinha. Vai ser uma vaquejada? Ó, a floresta tem que manter a IC, mano. Adoro uma vaquejada, hein? Dá até fome. A B lá é toda cercada, é mó difícil. Nossa, depois eu tenho que dar dez headshots com essa porra e sem incriminação, sem morrer. Como que você vê a medalha dentro da parada? Ah, legal, eu tava fazendo os bagulhos da medalha sem selecionar ela. Boa, Atriz. Aí eu acho que ia dar dica, velho. Porra, mas aparece o tempo inteiro ali na tela, em cima do squad. Ali aparece, é uma ordem de mérito. Cara, que foda, não peguei. Porra, Atriz. Nossa, eu preciso descobrir uma arma melhor pra esse médico, mano. Eu tô usando... Meu Deus, eu uso, mano, a SL de varredura lá. O Pedro indicou M1907. É o C e A, né? A M1907 de varredura é muito boa. Não, não, A já pegaram. Vai na B, vai na B, vai na B. Cara, eu só tenho ideias de grana, mano. Como é que eu ganho grana? Abrindo caixa e vendendo os itens. Não, a grana de ponto de... Pra comprar? É nível. É 160 a cada nível. Caraca, o médico passou por cima de mim e não me reviveu. E morreu. Vocês médicos, velho, são... O médico é tudo idiota, né? O cara é level 32. Tipo, não é... Ah, meu Deus, o cara é não. Level 32, eu quero me dar uma nessa. Pra entrar no squad de vocês, eu... Eu... Caralho, eu caí no outro time. Agora que eu vi que eu matei o Duda. Eu meti pro geral. É, porra, Atriz. Porra, Atriz. Boa, Atrizão. Eu me jogou no outro time, princesa. Ó traíra do caralho. Tá com uma... Matei o Duda agora com um tirinho no cu, mano. Eu vou trocar de time. Não vai dar não, porque aqui tava mais, não tava? Não, tava menos. Puta, eu tenho que morrer, mano. Como que eu faço pra morrer? Vou me jogar no guys. Tem a opção no menu 1, mano. Tem não. Tem sim, é reposicionar. Ah, é que eu procurei a opção suicídio. Tô pegando a A aqui também. Nossa, esses gritinhos são muito engraçados, né? Caralho, peraí que eu tô revivendo aí. Tô indo revivendo. Olha, seria engraçado se não fosse trágico, viu? Ah, eu entrei no squad dele. Ah, mano. Ah, mano. Eu não consigo jogar de assalto, velho. Vou desistir. Ah, mano. Tô de medo. Eu ainda tô tentando. Eu ainda tô tentando matar alguém. Tá todo mundo vindo pra A, mano. Caralho, velho. Tá todo mundo vindo pra A? Nascer, nascer, nascer. Desculpa. Ah. E a cólcula. Olha isso. Não acerta ninguém. A culpa é da classe agora, né? É. Ah, mano. Como assim? Eu tava mal longe de mim essa porra. Peraí, eu tô indo reviver. Valeu, Frank. Vou te esperar. Ih, sai da área. Peraí. Tem alguém perto de mim? Tô aqui, tô aqui. Sério, segura aí. Onde o cara te matou? Tá perto ou não? Não, não. Tá longe. Eu tô embora. Posso fazer um curativo nos seus ferimentos? Eu vou buscar ele. Nossa, os caras não... Não diminuíram o range, os caras acabaram com o demônio. O range do quê? Da shotguns. Ainda bem. Vou aguentar o open pra caramba. Peguei na cabeça. Ai! Desculpa, gente. Tá aqui, na frente. Na frente aí. Eu tenho um bobão. Nossa, tem vários bobão aqui. Caralho, que merda. Ah, o cara veio de cima. Que ódio. Não matei, velho. Tô no chão, morri. Olha, eu acertei a granada no pé do cara. Caralho, não para de me matar a granada. Para. Filho da puta. Olha isso, velho. Gente. Gente. Felipe, recuma um pouquinho que tem kit médico aqui. Eu tô com um de vida. Caralho, mano. Sério? De novo esse Vascaína matando? Caralho. Eu morri para Vascaína é foda, hein, Dudinho. Segurei que eu vou reviver. Ó, vocês pararam de arrumar treta de futebol aqui no meu vídeo, hein. Tomando o cu. Eu posso falar porque eu sou o Vasco. Pode falar porque você está na Espanha. Nossa. O Duda não pode falar porra nenhuma não, Duda. Porra. Fala, outra ira. Fala mesmo. A gente vai só matar. A gente vai deixar de ser aqui. Então, aqui, em uma segunda parte, a gente deu um tiro com o dedo. Kit médico pra vocês. Fala nisso, Dudinho. Ah, não é esses gritos. Ah, 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 ah. O que é isso, mano? Tem aquela dedadinha no cu que você ia dando na... Tá devendo faz um tempo, né? A melhor arma do jogo é a M19. Já fiz aqui. Fala um pedaço de fábrica, né? Fala um pedaço de água, né? Nossa, tem um tiro aqui. Todo mundo nasceu. É muito fácil. Acho que todo mundo fala bem. Eu vejo o Geral usando ela. Olha o cara que tá passando aí. Mas alguém fez um vídeo da... Não, porque eu faço o vídeo da dica. Então você não pode fazer, Patifinho. Só aqui, calma. Calma, tem cara embaixo aqui? Onde é que tá o cara? Ele entrou na gruta aí, tá longe. Entrou na gruta? É. Entrou na roida. Gruta rosa. Tomar, tomar. Aí, ô... Vendo. Tá todo mundo errado. Ah, tentei segurar C aqui. Não deu não, velho. Sozinho. Peraí, segura. Ah, será que tinha uma bala na porra da shot? Ah, tá parecendo um mato, velho. Do morteiro. Peguei a B, mano. Tentando ganhar C aqui com o brother, não tá dando não, velho. Nossa, mano, tô sobrevivendo aqui. Ela acabou, velho. Ela acabou, velho. Ela acabou, velho. Ela acabou, velho. Ela acabou, filha da puta. Puta que raiva quando eu erro a dashzinha. A B, a B do dinheiro, atrás do dinheiro. Eu vou lá, eu vou lá, Frank. Ah, o cara morreu. Tem não, velho. Aí, ó. A B perdendo. Pegamos, Frank. Aí, aí, aí. Ah, não. Tá de vaca. Mas assim a gente já pegou. A B, a gente tá perdendo. Pera aqui na curva, aqui. É porque eu vi pelo morteiro, eu vi nos três caras aqui, ó. Aqueles aqui, ó. Até louco, essa arma é muito boa. Ah, mano. Não tinha que ter levantado, velho. Que burro. Mas não. Tô indo aí. Boa, Frank. Tem mais dois aí, ó. Caralho, Frank. Tem muita gente. Peguei mais um. Falta só um, hein. Caralho, spawnou todo mundo na B, na minha frente, mano. Ah, tem que ir lá na A de novo. Tem que ir lá atrás. Ó, nessa curva ali, cara. Deixei o cara com paz, puta que pariu. Tem três em paz. Esse cara é muito da B aqui pra C, mano. É, eles estavam no meio aí. Ô, louco. Tô sem munição. Alguém tá de suporte? Ninguém. Estão do quê? Jogando Rainbow ou Beth? Beth. Aê, caralho. Então mudou essa porra aqui. Vamos pra C, vamos pra C. Vamos pra C. Cacelo. Ó, tem dois médicos do meu lado. Não, não, não me mata. Não me mata. Vai ser, vai ser, vai ser. Foca C, foca C. Corre, Felipe. Vem pra mim. Vou nascer, mas tô morrendo. Fica aí, fica aí, não, 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 segura. Você não é lugar, não. Seus ferimentos. Posso dar a ser de eles. Nossa, velho, céu. Obrigada. É, pessoal. Essa aqui vai ser a primeira derrota da nossa vida. Derrota? Tá 60 anos ganhando. Como é que você tá aí de munição? Segura o quê? Segura o quê? Segura pra direita e depois pra cima. Tem espaço aí, squad? No squad não. Tem, quase não. A gente tem que dar pra entrar no jogo. Eu tô sem squad, por exemplo. Mano, me dá munição, cara. Me dá munição, filho da puta. Pedrinho, calma aí, Pedrinho. Eu dei de curar, eu dei de curar. Próximo eu dou. Eu acho que eu tenho munição pra dar. Não, não, não. Eu tô falando com outro cara aqui. Outro filho da puta, né, fuck? Agora eu morri. Ah, outro filho da puta. Pegar a B, pegar a B. 98 de dano nesse filho da puta. Vamos vir da B pra C, vamos vir da B pra C. Alguém me convida aí. É, aperta shift F1, lista de amigos e clica na setinha. Não perdi do nome, tá só aí. Tem um cara vindo de 1 barra, claro. Nossa, eu tô só tomando no cu, né? Cara já liga. Ó, tá vindo pra C, hein? Tá vindo pra C, hein? Cuidado. Pô, tô também no clote. Ah, cacete. Pô, esse mapa é muito frenético pra ir de sniper, mas é muito long-range pra ir de shotgun, velho. É o famoso mapa de assalt, né, mano? Ah, então, mas eu não sei. Eu não me dei bem com nenhuma arma do assalto até agora. Esse aqui já tem. Ó, tá um me arancei. Ô, Driz, deixa eu te dar uma dica. Hipfire. Hipfire nesse jogo tá forte de matar. Ah, matei dois, eu nem morri. Tem mais verdade, ele nem morre. É uma sugestão. Vai com a automática, não sei o que lá. Que ela é boa pra cacete. Eu tô na B aqui. A gente tá pegando a A. E B. Pegar na B. B e A é nossa, vai, bora, 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 bora. Ó, tem que andar dentro da C. Tem que rotacionar a dominação desse mapa aqui, porque tentar segurar não é muito ângulo. Peraí, Driz. Vamos lá, pãs. Deixa eu te curar aí. A B ainda é por aí, viu, Dudinho. Ih, tomei. Ah, tá legal. Nossa, caralho, isso que a 12 tá nerfada. Dá tomar no cu. Cadê o cara, Driz? Felipe, fica aqui na B, meu. Olha que cervezão. 23 barra 5, filha da puta. Ó, o cara vai pegar a B. Ele não tá aqui não, ele não tá disputando. Ah. Peraí. Deixa eu te curar aí. Ó, ele tá vindo de lá, tá vindo de trás da A aqui. Tá vindo aqui de trás. Olha ele. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um ali. Esse piloto é acertado, ele tá cheio. Ah, mas espera que a gente cria outro, porque tem uns caras aleatórios aqui. Na próxima a gente cria outro. Só tem dois, os dois estão cheios, então acho que a sala tá cheia. Não, não, porque é piloto é um novo. Ah, é só piloto é um, velho. Ih, caralho, avô. Ah, tinha mais um na B. Tem cara na B, mas eu vou roxar A, hein. Se eu pegar um ponto, porque eles não... Olha ali, metralhador em liga. Segura, segura. Tem três caras, não vai nem me levar não, fã. Tem três caras ali não. Alguém me levanta, alguém me levanta. Ah, o cara vai tá vindo no YouTube ali. Vai, 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 vai. Ah, mano, o cara foi embora, velho. Pô, Stélio, 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 joga hitmático aí. Segura, quem tá morto aqui do time, segura. Boa, Pedrinho. Eu não, fã. Stélio, pô, Stélio. Eu peguei uma... Eu peguei um sentinela aqui. Tá ajudando o time aí, Stélio. O cara tá rushando a C, o cara tá rushando a C. Tá muito ruim a Shotgun, puta que me pariu, mano. Aí, ó, tá rushando a C, mano. Tá pra Tiff, vamos pra lá, vamos pra lá. Na direita, mano. Nas costas. Aí, eu e o Patiff, a gente tá indo pra lá, a gente tá indo pra lá. Bumbum, granada, nas costas. Tão pegando a C, tão pegando a C, tão pegando a C. Tô na, tô na, tô na. Vai, 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 vai. Seguramos a C aqui. Bumbum, granada. Tô pegando a C, tô pegando a C, tô pegando a C. Tá segurando a C aqui. Só que tava indo geral pra C, mano. Aí, é nosso, calma. Segura a C, segura a C. Aí, é nosso, vamos correndo pra B, corre pra B, corre pra B, Dudinho. Pra gente pegar os caras de costas. Vamos pelo meio, vamos pelo meio. Pega por aqui, pelo túnel. Vem, 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 pela direitinho aqui, ó. Pô, vocês são médico algum? Os soldados de chocos inimigos! Sério. Ah, me pegou nas costas, puta que pariu. Eu vi, eu vi o cara te pegando. Não! Tem cara ali, tem cara ali, não é no meu corpo não. Tem três caras ali mesmo. Nossa, matei quatro, fiz quatro kills aqui, linda. Tem que pegar a C, tem que pegar a C. Tão na C, tão na C, vamos nessa, vamos nessa. Nossa, véi. Correu pra, correu pra, correu pra, pegou a C e correu pra. Pega a C, pega a C. Ah, mesmo. Matei dois. Tem VVK Star, hein? Consegue? Ah, mano, valeu. A C é nosso, a C é nosso, a C é nosso. É boa, gente. Nossa, foi um desastre pra mim, caralho. Só foi boa. Nossa, eu pati, eu disse. E de médico, hein? Não, eu tentei jogar de shot com a porta a partida inteira, não troquei. Idiota. Pô, eu teoria, eu completei a porta da missão, aconteceu. Mete assautomático aí, ô Drizzy. É o melhor assalto que tem. Só hipfire.